Ah, lá no parque? Deixa eu jogar uma vez Deixa eu jogar uma vez pra você Deixa eu jogar uma vez pra você Olha, olha a vó, só que agora tem que abrir Não tem essa crise Sim Uma ó Olha a vó Vai, tem o celular Oi Vovó, estão entrando na Itália agora Olha lá Aqui ó Vocês não estão sentindo um ar diferente Não Cadê meu filhão? Onde é que a gente está? A gente está aqui na praia de... Vou filmar e você pegando a areia Vamos gravar Estamos aqui em San Remo, na Itália Levanta os óculos aí Peixinho O que é em San Remo, na Itália? A vida está muito difícil aqui em San Remo Não sei o que eu vou fazer É muita dificuldade Entendi, dificuldade também? Está passando Cadê vovô? Vovô, também numa vida difícil aqui em San Remo, na Itália, né vovô? Olha, está muito difícil Está difícil? Está muito difícil Obrigado por nos trazer em San Remo Um lugar maravilhoso, histórico Eu vou pesquisar hoje quantos anos tem em San Remo E quem está vindo aí? Está vindo um peixe aí Está ouvindo os daquinhos do vovô Está tudo bem? Bem Está aqui, está aqui Vem aí, vem aí Agora para Para Não é... Aô, andando de bicicleta na Itália, hein? É para qualquer um Que isso, hein? Fala Fera, hein? Essa gatinha aqui, ó Rapaz do céu, hein? Essa gatinha e esse gatinha aqui, ó Esse gatinho aqui, ó Esse gatinho aqui, ó Vê o tamanho desse túnel Vê o tamanho desse túnel Desligada? Não Foi, filho? Foi mais rápido? Foi, rápido! Já estamos aqui na saída Já estamos na saída, então? Vamos Aeee, olha lá! Mostro hesitante! Ae ... Estamos aqui em San Remo, como ali que a Cláudia apetece, acho que é o Otis mesmo, que é? Fazendo compras em San Remo? Fazendo compras em San Remo. Vem os supermercados. Seu Jairo, 67 anos e mandando ver aqui no Bacalhau em Mônaco, hein? Tá bom o Bacalhau aí? E aí, seu Jairo? E aí, seu Jairo? Tá bom o Bacalhau aí, Guigui? Tá tudo bem? Não, não Bacalhau? Aí, ó. Feliz 67 anos, hein, de hoje a Jairo? Graças a Deus, graças a Deus. E aí, Guigui, tem alguma coisa para o Flávio Vovô? Feliz Parabéns! Feliz Parabéns! Graças a Deus! Dórias maravilhosas, filhos maravilhosos. E amanhã? E amanhã você está indo para onde? Amanhã eu vou para Alassio, mas antes eu vou para... Menton. Menton, uma cidade aqui na França. Chique, né? Talmojo, gente. Talmojo. Assim, tipo, em um dia, três países. Eu vou estar indo com o meu filho Bruno e o Guilherme, cortar cabelo numa cidade da França. Calma aí, calma aí, não apaga ainda. E onde é que vai ser a dancinha, assim, na semana? É, não, tem que arrumar um lugar para essa dancinha. Ela não vai ser em... Como é que fala? Não sei. Já sei. Vamos levar o... Viva! Feliz Amizade! Feliz Amizade! Feliz Amizade! Embora você tenha ganho dois campeonatos de viores, um beijo e abraço. Feliz Amizade. A você... Nessa data querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! O Gui! O primeiro pedaço do jeito que ele gosta de morango.